Um fado de Amalê Rodrigues. Amor de mel. Amor de fel. Amor de mel. 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 Amor de Não posso deixar de amar o meu amor em bocado Foi Andorinha que chegou na primavera e a boeira ganheira Amor chorado em todo o amor Amor de mal, amor de fome Amor de fé, amor maior Amor amado, tenho amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em todo o menor Amor e arufado, choro a chorar Não posso deixar de amar o meu amor em bocado Amor Amor, perdoou-me Amor e arafado, barafado em todo o amor Amor e arafado, barafado do amor Não posso deixar de amar o Manor Redade para o conceito Dura de um pai, mola a mãe